A veces oramos, padre, que passe de mim E desacobar Mas aclamamos de rodas Uma vez mais, senhor Se só um boque Me torne de um bando Trago campeão E enfrenta a liberdade De que eu pude a esse amor A poder é a palavra Só sei Só sei que nada existe em conta É um caminho Flumos de sangue Problemas em um futuro Que ele estará por as muertas Del infierno Oh, 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 oh Por tus pies en los sueños de esos ves Mira al bordero que fue E o meu lado E só o meu Só o meu amor Que o recibirá Nuestro profeta Anhelava ver Esta séptima paloma E usa de la voz Que vengas E nos enres ahora Dulce espíritu Oh, dulce Paloma se desea Copia a noite O ar de descanso Está En nuestro corazón Sólo ve Que nada Andan siempre con la ven Flujos de sangre Problemas seguro En el que entrará Por las puertas Del inferno En el que entrará Si no hay Es de los que mostraré E eu recebi o mirar Senhor, minha roda, minha luz e a salvação Eu pego em Tu E por Tu sangue Dejamos Vanidades ilustorias E ao que eu me rencidou Acabe contra mim Para produzir Temor e inseguridade Me parou confiado Tu muros guardarás E me librarás Só vê Que nada se interponja Em Tu caminho Flúos desastre Problemas e confusão Regresarás Regresarás Por las cuevas Del infierno Que nada se interponja 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 Shalom 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 Hacer Que es un nuevo amanecer Shalom Todos vamos al nuevo Shalom Nos vemos Shalom whom Shalom 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 Obrigado.